Oi gente, eu sou a Tere e eu tô aqui pra mostrar uma cobertura que além de ótima pra confeitar um bolo, é perfeita pra passar, que é ela indiretinha pro crush que fala mal de ti, mas que quer te pegar de novo. Hoje eu não vou cozinhar sozinha, eu tenho um convidado muito especial, pode entrar, Pedro Sampaio. No clipe Fala Mal de Mim tem a cena que tu segura dois bolos, como é que foi essa ideia? Eu vi um clipe gringo que tinha uma cena de uma sopa de letrinha, a pessoa lá pega a sopa de letrinha e tá escrito umas palavras. Só que eu falei, pô Brasil, verão, não tem nada a ver com sopa, vou fazer um bolo. Aí a ideia foi essa, um bolo escrito Fala Mal de Mim e outro, mas quer me pegar de novo. Então a gente vai reproduzir esse bolo. Tô bem ansioso pra gente começar porque eu não sei nem fazer um ovo, de verdade. A base é feita com um merengue suíço. A gente vai misturar a clara com o açúcar aqui nessa tigela, pode colocar. Eu não sei nem que a clara é o amarelo do ovo. Não, eu não sei se é o amarelo do ovo, o amarelo do ovo é a gema. Só jogar, né? Só jogar. Aí o açúcar. Aqui tem quanto de açúcar? Tem 300 gramas. Então 300 gramas de açúcar. Tá, aqui tá misturado. E como eu disse, nada melhor do que aprender fazendo. Então quem vem pro fogão agora é tu. Então tá bom. Gente, isso aqui a gente tá fazendo em banha-maria. Isso aqui aquece com o vapor da água. Muito bem. Enquanto isso, me conta, vamos falar da música. Qual foi a tua inspiração? Então a música é a composição de Vinícius Poeta, Daniel Caon, Shilton e Breno. Quando eu ouvi, cara, na guia, eu falei, cara, não tem nada a ver com o que eu venho fazendo, mas eu acho muito interessante eu me aventurar nesse projeto. Eu chamei o Rafinha pra produzir junto comigo, Rafinha RSQ, pra pegar a pegada do Nordeste, pra ter essa verdade, pra trazer essa sinceridade da pisadinha, do piseiro. E aí a gente convidou o Safadão. E aí, cara, foi perfeito, assim. Vocês já se conheciam antes? Eu e Safadão, sim, a gente tinha vontade de fazer uma coisa junto, mas a gente não tinha música ainda. E aí Fala Mal De Mim veio e todo o projeto, ele se identificou e acrescentou muito na música. Safadão, um beijo, vem pra cá fazer também. Fora as frases que eu achei ótimas, né? Porque quem nunca queimou um filme que mais amava assistir, quem nunca fez uma promessa que mais amou quebrar? E a pergunta que não quer calar. Pedro Sampaio tá com algum probleminha que não quer resolver? Eu sou o probleminha. Tá, agora a gente pode tirar daqui, traz pra cá. E agora a gente vai bater a merengada. É, gente, Pedro Sampaio batendo a merengada. Pronto? Ah, eu tirei antes de um pouco. Aí pra ver se tá pronto também, tem uma técnica que a gente vira assim, ó. Quer virar assim em cima pra ver? Aê! Tá vendo? Tá de boa, não cai não. Tá, vamos colocar a manteiga agora. A gente vai bater até tudo se misturar bem. Só botar. Lembrando que essa receita é receita da cobertura e não do bolo em cima. Da cobertura. Dá uma raspadinha aqui. Aê! Pode raspar aqui e daí... Tá tudo misturado e a gente leva pra geladeira um pouquinho antes de trabalhar a cobertura. Pra cá, né? Muito bem, já tá frio. Agora eu quero que tu escolha qual parte fala mal de mim ou a máscara me pegar de novo. Eu vou fazer a fala mal de mim. Então, o teu corante é roxo. E o seu é rosa. E o meu é rosa. E a gente vai pingar umas gotinhas, tá? E mexer bem delicadamente. Vamos misturando. Nesse clipe, tu assinou a direção criativa. Como é que foi essa experiência? Na verdade, eu piro muito nisso em todos os meus clipes. Em Fala Mal de Mim, não foi diferente. Foi assim também. Eu sabia que eu queria um clipe bem colorido, porque, pô, verão, a música pra cima. Inclusive, eu trouxe até um participante do clipe aqui pra agregar a gente hoje. Ah, é? Sim. Ah, não podia faltar. Eu ia te perguntar desses ursinhos. Foi tua ideia? É, foi. A gente tinha quatro desses no clipe. Ah, olha que lindo. Eu fiquei com um. Ele tem esse charminho aqui, ó. Tá batendo a merengada agora com o ursinho. Fica de costas pra você ver. Olha lá, olha lá. Ih, aguarda. Pula. Ó. Que bonitinho. Tá bonita, né? Vamos confeitar esse bolo, então? Vamos. A gente começa colocando aqui em cima, tá? E a gente vai, espalha assim, ó. Ah, e só pra galera saber, esse bolo aqui, o que ele tem dentro? Bolo de chocolate recheado com brigadeiro. Cara, eu te falo, eu tô gostando disso aqui. Parece até... Eu tô achando que eu tô indo muito bem. Olha só. E aqui, nossas letrinhas. Ai, que lindas essas cores. Olha, tão lindos nossos bolos. Depois desse trabalho todo, a gente merece um pedaço, né? Tá bom. Tá bom. Muito bom. A textura tá incrível. Fora a nossa arte, que tá maravilhosa, né? Bom, Pedro, foi ótimo te receber aqui. Mas, já que eu te ensinei a confeitar, tu vai me ensinar o passinho da música. É agora. Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo. Tu não larga o meu amorzinho gostoso. Então tá, tô pronta. Me sinto pronta. Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo. Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo. Tu não larga o meu amorzinho gostoso. Muito obrigada por ter vindo aqui me ajudar. Foi maravilhoso. Obrigada por me ensinar a dançar também. E a gente vai ficando por aqui. Vai terminar de comer nosso bolo. Um beijo. Até o próximo vídeo. Fala mal de mim. Minha notinha. Minha notinha. Minha notinha. Minha notinha.